Eu percebi que a pandemia trouxe um olhar diferente para o nosso rosto. A questão do estar online, reunião, se ver na câmera, trouxe essa percepção para as pessoas. O tempo todo. O tempo inteiro. Por quê? Porque você não se via. A gente está aqui conversando, eu não estou vendo o meu rosto. Eu vejo o seu, eu vejo o da Laís, mas eu não vejo o meu. Quando a gente está na frente do computador, eu olho o seu, eu olho o da Laís e eu olho o meu. E aí, conforme você vai conversando, você vai vendo suas expressões. E aí você fala, hum, acho que aqui não está legal. Vai se incomodando com coisas que a gente não percebia. Não percebia. E aí, outra coisa que eu notei, enquanto a gente usou máscara, as pessoas se incomodavam com o terço superior. Então, a gente teve um boom de Botox. Todo mundo queria fazer Botox. Quando a máscara saiu, ficou desproporcional. E a gente teve um boom de terço inferior. Preenchimento, ai, meu bigode está marcando. Então, a gente teve, na pandemia, as pessoas começaram a perceber e observar mais o rosto. E aí, nossa, como você vê, eu tomo um bell prazo. Quando a gente tiver uma palavra para a gente vai ouvir. E aí, a gente vai ouvir.